Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de furacão, daqui a pouquinho tem live do jogo pra mais uma rolada de campeonato brasileiro, pra mais um confronto contra o Atlético-Uaniense na temporada o quarto confronto, vencemos dois, empatamos um, nos classificamos na Copa do Brasil, acabamos eliminando o Dragão que é um time muito consistente, não vamos fazer pouco caso do Atlético-Uaniense que vive uma fase conturbada na temporada, acabou demitindo naquele famoso comum acordo ali, Eduardo Barroca que eu acho que vinha sendo um dos treinadores de destaque no futebol brasileiro mas enfim, decisão lá do presidente Edson Batista, da diretoria, da comissão técnica do Dragão enquanto isso, alguns auxiliares fixos da equipe goiana vai comandar a equipe enquanto o furacão vai ter estreia Alberto Valentim começa sua trajetória como técnico do Clube Atlético-Uaniense com Bruno Lazzarone de auxiliar, com Paulo Autori no cargo de Head Coach então no final das contas a gente vai trocar uma ideia bastante sobre essa nova história que já começa no fim da temporada o Atlético é um time que carrega muitas histórias, principalmente nesse 2021 no comando técnico já teve a história do Antônio Oliveira, que foi uma história muito legal o Antônio resolveu deixar a equipe, mesmo com a insistência do Paulo, faz parte acho que o Paulo Autori também é uma história muito interessante um novo cargo, um novo momento, um novo cenário para ele administrar e dar fluidez ao trabalho ele tem que dar uma tranquilidade para que as coisas aconteçam e o Atlético atinja seus objetivos e até mesmo a história do Lazzarone que começa muito mal, fazendo o Paranaense realmente abaixo da média e no momento que é necessário, pós saída do Antônio dar conta do recado é aquilo, a gente não sabe até onde é dedo do Lazzarone a gente não sabe até onde é dedo do professor Paulo Autori mas no final das contas as coisas funcionaram o Atlético chegou à semifinal da Copa do Brasil onde enfrenta o Flamengo o Atlético chegou à final da Copa Sul-Americana eliminando um penharol que era o time mais rapado que era o time do momento mas acho importante a gente falar bastante do Lazzarone nesse contexto porque é uma estreia vai ser um momento que dificilmente a gente vai ver algo muito novo acho que se uma grande mudança acontecer ela vai acontecer aos poucos ela vai acontecer devagarinho, sabe? não imagino um cenário de ruptura eu acho que é um dos grandes pontos para eu apoiar a chegada do Alberto sabe? o Alberto é um cara que chega contestado e é muito importante a gente entender isso mais uma vez o Atlético está abrindo uma porta o Atlético já abriu a porta para vários personagens que já foram muito importantes na sua história já Adson Walter recentemente Washington em 2004 vocês podem lembrar outros vários nomes que olharam para o CT do Caju e viram um momento de acolhimento e esse momento de acolhimento ele pode dar uma resposta muito boa ou pode não dar uma resposta suficientemente aceitável como a gente acabava imaginando então no final das contas acredito que a gente possa ver um Alberto entregando algo mas ele vai ter que se dedicar demais ele vai ter que trabalhar demais sabe? é a grande oportunidade da carreira do Alberto Valentim o único time tão bom quanto o Atlético que ele pegou ele era auxiliar que era aquele Palmeiras de 2017 e ele teve um aproveitamento muito bom sabe? Vasco, Botafogo, Havaí foram times realmente muito aquém Cuiabá também acho que entra nessa lista de times muito aquém e naturalmente o trabalho não se desenvolveu mas o Alberto agora ele pega um bom time o Alberto pega um bom elenco sabe? ansioso para entender esse toque dele como vai acontecer imagino mais uma mudança no setor ofensivo sabe? é... alguns mecanismos um pouquinho diferentes mas... é... vamos ver vamos esperar acho que por exemplo um Kaiser pode ganhar espaço com o Alberto sabe? acho que o Pedro Rocha pode ganhar espaço com o Alberto entendeu? eu tento... eu tento imaginar muito aquele cenário do Palmeiras de 2017 eram Palmeiras de Dudu eram Palmeiras de... é... de... Queno e eram Palmeiras de Borra então eu vejo muito o Pedro Rocha no Queno é... Kaiser no Borra assim mas enfim vamos... vamos esperar e agora falando do confronto né mais um confronto do Campeonato Brasileiro o Atlético vem de derrota é uma derrota que é imaginada é... antes de... de tudo acontecer quando você nem começa o Campeonato Brasileiro Flamengo no Maracanã você nem espera muita coisa mas tirando isso são dois resultados positivos né vitória contra o Grêmio uma vitória muito boa que o Atlético consegue se impor e uma vitória contra o Juventude também que cada vez está mais claro como é difícil ganhar desse Juventude desse bom trabalho do Marquinhos Santos e também acho que está muito claro para qualquer time como é difícil ganhar desse Atlético Goianiense um Atlético Goianiense que tem a palavra sustentação no seu trabalho um Atlético Goianiense que tem dois pontas muito agudos um Atlético Goianiense que tem o Zé Roberto ocupando essa zona central fazendo vai e volta saindo da referência deixando a zaga um pouquinho mais confusa voltando para trabalhar a bola tem essa qualidade tem essa capacidade um Atlético Goianiense com muita chegada dos seus jogadores de meio campo Baralhas marcou gol no último jogo a gente sabe da qualidade do Matheus Barbosa que era artilheiro da temporada do Cruzeiro antes de se transferir para o Dragão então no final das contas são características assim que já estão muito claras para quem acompanha de maneira mais ampla o futebol brasileiro sabe alguns defeitos também vem tendo uma insegurança defensiva se a gente vem de uma derrota um pouquinho encaixapante eles vêm de uma vitória bem considerável 3x0 no Castelão contra o Fortaleza é um jogo assim para a gente ficar muito atento em relação aos perigos que esse Atlético Goianiense traiçoeiro pode oferecer um projeto que eu dou muito valor um projeto que no final das contas a gente olha e vê algumas semelhanças com o projeto do Atlético costumo falar que o Atlético Goianiense ultimamente é o filho mais bem sucedido do Furacão acho que tem muita proximidade ali no que se busca fazer então falando agora um pouquinho de Atlético tendência o retorno dos titulares os titulares que tiveram um momento de descanso contra o Flamengo e achei super válido mas acho que são titulares que precisam estar em campo pensando já no dia 20 de novembro de 2021 dia que o Atlético entra na final da Copa Sul-Americana para buscar esse bicampeonato ter um entrosamento melhor ter um entrosamento alinhado entre eles mas também com o treinador é muito relevante conhecer os mecanismos conhecer como o Alberto dá sua prelição conhecer como é o vestiário são detalhes são bastidores assim que para o jogador de futebol é muito importante falando de algumas peças acho muito válido a gente ter atenção como a gente ganhou os últimos jogos do Atlético Goianiense isso é muito importante a gente ressaltar ganhou jogando pelos lados se a gente for pegar toda uma base Marcinho participa de dois gols na Copa do Brasil você tem se eu não me engano Abner e Marcinho participando dos jogos do Brasileiro eu confesso que no segundo jogo no jogo de volta lá no Antônio Ascioli eu não lembro de nenhuma participação dos laterais mas foram laterais que foram muito influentes na construção dessas vitórias desses resultados positivos cuidado com a pressão na saída de bola a gente já tomou alguns golzinhos na pressão na saída de bola do Atlético Goianiense e no final das contas a expectativa é de ver um time que adquiriu uma maturidade no momento certeiro da temporada um time que entende muito bem o que precisa fazer para chegar até o gol adversário para se defender muito bem também gostaria de ver alguns minutos de jogadores que provavelmente vão estar no banco de reservas gostaria de ver um Jader com mais minutagem jogando com o grupo principal gostaria de ver o Fasson atuando também ali com a zaga titular o que é muito importante sabe gostaria de ver talvez alguns minutos do Pedrinho lateral que veio do Vitória muita curiosidade para ver esses novos jovens são três jogadores realmente muito novos ainda mas atuando com o time titular acho que eles podem fazer parte de um mecanismo de maneira mais eficiente sabe então no final das contas vamos embora porque hoje é mais um dia importante continuar subindo no campeonato brasileiro não deixar esse G8 G9 G6 desgarrar e manter a confiança né o poder mental é sempre muito importante e não tem remédio melhor para o poder mental de uma equipe do que vencer beleza rapaziada então aguardo vocês daqui a pouquinho no como eu escalaria o Atlético e principalmente na live do jogo para a gente fazer uma baita live e vocês acompanharem esse jogo comigo que não tem transmissão não hein a gente vai ter que buscar o piratão tamo junto é nóis viu